Olá, no Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Educação realizaram audiência pública para discutir o fim das escolas especiais. Nós vamos conversar agora com o senador Ciro Miranda sobre essa questão. Ele que foi autor, um dos autores do requerimento para a realização dessa audiência pública. Senador, nós temos 14% da população brasileira com algum tipo de deficiência. O fim das escolas especiais que atendem esses brasileiros causa prejuízo para a nossa sociedade, né? Tânia, telespectadores da TV Senado, muito bom estar com vocês de novo. É sempre bom a gente trazer algumas notícias e eu acho que agora ao Viçareira. O governo estava realmente com essa tendência de acabar com as escolas especiais. Isso seria o absurdo dos absurdos, até porque a lei os protege. Nós começamos a entender esse problema à medida que nós somos procurados por algumas mães que trouxeram um problema para elas gravíssimos. A nossa lei diz que o Estado é obrigado a dar assistência aos deficientes que têm necessidade de escolas especiais de todos os modos. Ou seja, você analisa, uma parte pode ficar numa escola regular, mas essa escola regular teria que ter professores especializados e teria que ter uma avaliação, que não tem essa avaliação. Mas ela diz também que quando completa 18 anos, eles ficam desamparados. Eles olham a idade cronológica e não a idade mental. Essas pessoas que são portadoras com esse tipo de deficiência, que têm necessidade de ter um ensino especial, às vezes com 25 anos, muitas vezes com 25 anos, têm uma idade mental de 5 anos. Como é que você coloca uma pessoa que tem o físico de um adulto junto com crianças de 5, 6 anos? Impossível. Ela vai ser discriminada. Isso é uma coisa lógica. Então, esse projeto nosso procura contemplar, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, que seja feita uma avaliação. E quando necessário, o SUS, inclusive, entra para ajudar essa avaliação junto com a família. Não pode ser uma coisa desassociada. Então, nós estávamos indo para um lado muito temeroso. Nós íamos ter uma quebra nessa parte de ensino, que ia ser um desastre. Então, nós estamos procurando retomar essa parte. Nessa audiência pública, acho que um conceito que foi levantado, que é muito importante, mais do que acesso à educação, é o acesso à aprendizagem, né, senador? É o acesso ao conteúdo que as escolas oferecem, né? Nós temos por obrigação de incluí-las. Incluí-las no conteúdo, incluí-las numa vida social e não excluí-las. Nós não podemos rotular essas pessoas. E excluí-las, se você não der um conteúdo, um aprendizado, elas são dignas. E elas têm, dentro do momento e da capacidade cognitiva que cada uma tem, elas podem absorver muita coisa. Então, nós temos que nos preocupar com esse conteúdo. Agora, esse conteúdo só é dado com pessoas especializadas. Você não pode jogar numa vala comum e dizer assim, bom, eu fiz a minha parte, a escola está aí, certo? E coloca junto com todos os alunos de um curso regular. Isso aí é uma temeridade. Isso vai criar um problema, se é isso, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Então, a obrigatoriedade do Estado de dar o ensino especial para os diversos níveis e graduações. Então, vamos lá.